No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 10 coisas que eu aprendi no intercâmbio que me fizeram uma nova pessoa em 2018 Pra quem não sabe, se você tá começando a me assistir nesse vídeo eu vou deixar aqui em cima nos créditos pra vocês toda a playlist do meu intercâmbio eu mostrei pra vocês cada coisa, contei a experiência, contei todas as coisas desde o início, bem certinho mas eu fiz o intercâmbio agora pra Portugal, fiquei lá durante 5 meses e eu aprendi bastante coisa que eu acho que é muito importante passar pra vocês coisas realmente de experiência de vida e outras coisas que, sei lá, é bom a gente parar um pouquinho pra pensar então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e vamos começar esse vídeo Primeira coisa que é o ponto principal, assim, que eu acho que todo mundo que passa por intercâmbio sabe o que é isso e também é super clichê mas é conhecer e entender o outro, entender as diferenças dos outros eu acho que quando você vai morar em algum outro país que não é o seu é sempre algum choque cultural lógico que alguns são mais e outros são menos mas sempre são pessoas que você nunca conviveu durante toda a sua vida e são pessoas também com uma cultura diferente que a sua com um jeito de agir diferente que o seu você começa a perceber e a entender a diferença dos outros e eu acho que é super importante isso pensar que você não vai viver e graças a Deus você não vai viver com pessoas que pensam as mesmas coisas que você que agem da mesma forma que você e que existem pessoas diferentes e que você tem que aprender a lidar com aquelas diferenças e a conviver com isso Segunda coisa que eu aprendi muito no intercâmbio foi não me importar com a opinião dos outros quando você vê um gringo aqui no Brasil, na sua cidade, você sabe que aquela pessoa é gringa então quando você tá no país dos outros, ele sabe que você não pertence àquele país então as pessoas olham, as pessoas cochicham, as pessoas olham torto, as pessoas são simpáticas existem, né, isso é até um outro tópico, mas existem pessoas que vão te tratar de todas as formas e se você for ligar pra opinião de cada pessoa, você não vai viver eu aprendi a ligar muito menos antigamente pra eu ligar uma câmera e gravar um vlog e era tipo, nossa, mas as pessoas vão me olhar hoje em dia a pessoa nunca mais vai me ver e se vê, tudo bem, é isso que eu amo fazer vão olhar mesmo, vão falar mesmo então deixa eu me sentir bem do jeito que eu quero, do jeito que eu sou Terceira coisa, fiz um 7 aqui louco Terceira coisa é ter paciência e também a ignorar quando você não tem paciência uma das coisas que eu mais aprendi é que não adianta você tem que ignorar certas coisas algumas coisas vão te encher a paciência mas a melhor coisa é ignorar quando você ignora a pessoa que tá te enchendo o saco passa se você ficar rebatendo o que a pessoa disse ela vai ficar rebatendo cada vez mais então assim ó, ignora, passa a bola pula pra frente e vai ser muito melhor pra você Quarta coisa que eu aprendi no intercâmbio é se apaixonar todas as vezes e olhar todas as vezes como se você fosse um turista isso era uma das coisas assim que causava um friozinho na barriga de felicidade todas as vezes que eu andava pelas ruas da cidade e é olhar todas as coisas do seu dia a dia da sua rotina como novas porque quando você tá num novo país tudo aquilo dali é novo lógico que depois de alguns meses começa a ser mais normal mas você sempre tem aquela coisa de tipo nossa que coisa bonita e eu acho que eu quero trazer muito isso pra mim pra minha vida normal, cotidiana ligar pras pequenas coisas um pôr do sol uma pessoa tocando no meio da rua um pombo diferente que eu achei bonito sabe? pequenas coisinhas que a gente ignora na correria do dia a dia e que as vezes são tão especiais e fazem o nosso dia tão melhor então isso foi uma das coisas que eu aprendi que eu quero muito, muito, muito trazer pra cá e continuar na minha rotina aqui no Brasil também quinta coisa que eu aprendi é a importância dos dias ruins clichê, mas se você não tem os dias ruins você não sabe aproveitar os dias bons você não sabe aproveitar o sentimento de felicidade tem coisa que as vezes é tão banal e que você não valoriza e quando você passa pelos dias ruins quando você passa pela falta daquilo você valoriza o que você tinha você valoriza o que aconteceu e depois você tá pronta pra sentir a emoção ao contrário, a emoção feliz de ter conquistado alguma coisa de ter voltado ao que você sentia a falta então eu acho que eu aprendi que os dias ruins são muito importantes pros dias bons poderem ser realmente bons sexta coisa que eu aprendi é não ser tão radical, sabe? no sentido de achar que você tá sempre com a razão achar que aquilo que você acha é realmente a verdade não ser tão radical também por exemplo, com a alimentação teve uma época que eu era 100% saudável que eu não me permitia comer nada que eu realmente gostasse, sabe? eu acho que tudo tem um equilíbrio porque realmente é aquele sentimento de tipo, carpe and die você pode estar aqui agora e daqui a pouco você não vai estar mais e esse foi uma das coisas que eu pensava no intercâmbio nossa, eu tô tendo oportunidade de comer isso aqui agora então come o que você quer comer lógico que você não vai comer aquilo dali todo dia justamente por isso que você tem que comer naquele momento então acho que aproveitar os momentos assim e é isso também, já vai pro sétimo tópico que é viver o agora viver... é super clichê, gente mas é viver pensando no agora eu sou muito de pensar à frente porque eu sou muito agoniada eu sou muito inquieta eu sempre... tá, mas e qual é o próximo passo? o que eu quero fazer? o que vai acontecer depois? e eu também sou muito saudosista muito mas cara, eu tenho que aproveitar o que tá acontecendo agora eu tava lá com pessoas diferentes com comidas diferentes com lugares diferentes aproveita o que você tava vivendo agora porque pode ser que você não tenha aquilo ali de novo pode ser que você tenha mas que seja com outras pessoas que seja com outro clima que seja com outra comida acho que aproveitar aquele momento aproveitar as coisas que você tá fazendo no momento foi uma das coisas que eu mais aprendi a valorizar cada vez mais o agora o sentimento que você tá sentindo as pessoas que você tá o que você tá fazendo e ser grato por isso de verdade não só uma frase no Instagram de hashtag gratidão gente passo número 8 foi o que eu mais aprendi assim que é pessoas boas e pessoas ruins existem em qualquer lugar do mundo tem pessoas mal educadas em todos os lugares do mundo tem pessoas grosseiras em todos os lugares do mundo tem pessoas que não tem noção em todos os lugares do mundo mas tem pessoas muito incríveis tem pessoas muito simpáticas tem pessoas muito legais então eu aprendi demais que as pessoas boas e as pessoas ruins existem em qualquer lugar do mundo não depende de nacionalidade não depende de lugar que vive são pessoas e pessoas tem defeitos tem qualidades e você tem que aprender a viver com tudo isso nona coisa que eu aprendi quando você tá realmente com as pessoas que você ama é o seu lar independente do lugar do mundo que você esteja eu ficava com muita saudade da minha casa das minhas coisas e quando toda a minha família se reuniu de novo eu percebi que nenhuma daquelas coisas que eu tava com saudade eram realmente o que eu tava com saudade eu tava com saudade das pessoas quando eu tô com as pessoas que eu amo nada mais importa e eu já pensava isso mas isso foi muito mais reforçado no intercâmbio e a última coisa a décima coisa é que tudo depende das suas expectativas das suas experiências dos seus valores todas as coisas que você passar na vida vai depender de tudo isso então não importa o que eu acho que é certo pra mim pode não ser o que é certo pra você o que eu acho que é super incrível quando eu vivi pode ser que não seja pra você não tem um jeito certo um jeito errado de viver um jeito certo um jeito errado de fazer intercâmbio existe o seu jeito você vai descobrir as suas coisas você vai levar os seus valores e você vai mudar os seus valores vai viver as suas experiências de acordo com o que você é e aí muita gente perguntou pra mim se vale a pena se intercâmbio é realmente uma coisa incrível e gente é mas assim não é só incrível tem muitas coisas pequenininhas que cada coisinha muda tudo é tipo sei lá um sentimento pequenininho se transforma num sentimento enorme eu acho que você fica muito mais sentimental nesse sentido lógico que eu acho que isso varia de pessoa para pessoa tem gente que não sente falta tem gente que não sente falta de determinadas coisas tem gente que não se adapta tem gente que se adapta muito e ficaria no país para sempre então eu acho que cada um tem que viver a sua experiência e eu quero muito saber de vocês se vocês já fizeram intercâmbio me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a coisa que você mais aprendeu que você carrega com você que você realmente cresceu porque eu acho que o intercâmbio é uma experiência que a gente cresce que a gente aprende e que a gente aprende a olhar as coisas de outra forma a valorizar coisas que a gente não valorizava antes e a desvalorizar coisas que a gente achava que era super importante que na verdade não são e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu like para mim que é super 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 importante se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo até lá